que Herodes, o rei Herodes, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe, ou seja, aqui já há muita informação para a gente, Herodes está com a mulher do seu irmão, Herodes está numa relação imprópria, numa relação imoral, Herodes está se relacionando com a mulher do seu irmão Filipe. Esse Herodes mandou prender a João e atá-lo no cárcere. Por quê? Porque João dizia, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Vocês se conhecem que desde o início do ministério de João Batista, João Batista se levantou anunciando pecados, chamando o povo ao arrependimento, chamando as pessoas de raça de víboras, de que vocês precisam se arrepender dos seus maus caminhos. E João Batista não fazia isso apenas com os mais simples, João Batista não fazia isso com os menos importantes, mas João Batista fazia inclusive diante de Herodes. Apenas a título de informação, esse Herodes aqui não é o mesmo Herodes lá do começo da história, quando no nascimento de Jesus, Herodes manda que todos os meninos sejam mortos. Aqui esse Herodes é filho daquele Herodes o Grande. Esse Herodes aqui da história é Herodes Antipas, um dos filhos de Herodes o Grande. E se você for estudar um pouco a história da dinastia dos Herodes, você vai ver que essa geração, aquela família, era marcada por muita imoralidade sexual. Absurda imoralidade sexual. O próprio Herodes o Grande diz que ele havia mais de dez mulheres, e tinha relações incestuosas, relações completamente promíscuas. E João Batista, João aquele que se levantou para denunciar os pecados da sua geração, não poupava Herodes por ser ele o rei. Mas o próprio João Batista também chamava o próprio rei ao arrependimento, dizendo, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão. Herodes, você está em pecado. Herodes, a tua relação sexual é uma relação pecaminosa. Você precisa se arrepender. Veja, o ponto aqui não é que Herodes estava numa relação imprópria, segundo a lei de Roma. João Batista não está chamando Herodes porque ele está quebrando alguma lei civil ali meramente, não. João está chamando Herodes ao arrependimento porque Herodes está quebrando a lei de Deus. Herodes está numa relação imoral e uma relação que necessita de arrependimento. Mas vocês sabem que pessoas em posição de poder não estão muito interessadas em seguir a justiça. Mas João falava da parte de Deus e João mostrava para Herodes que, segundo a lei de Deus, Herodes estava em pecado e precisava se arrepender. Nós vemos aqui, já de início, a coragem e o comprometimento de João Batista com a verdade. João Batista não poupava a verdade de quem quer que seja. Se estava errado, se precisava de arrependimento, João Batista anunciava aquilo. Herodes, a sua relação não é lícita. Você está se relacionando com a mulher do seu irmão e isso não é lícito. Isso é pecado. Você precisa se arrepender. O que a gente teria feito no lugar de João Batista? Sendo colocado numa posição de alguém próximo do poder? Sendo colocado diante do rei? Será que a gente teria a mesma audácia de João Batista de chamar aquele rei ao arrependimento? Talvez dissessemos, Herodes, está tudo bem. Está tudo bem, Herodes. Talvez, na minha religião, eu não faria o que você está fazendo. Mas veja, Herodes, cada um por si. Se a tua consciência não te condena, está tudo certo, Herodes. Quem sou eu para te criticar? O mundo está a si mesmo, Herodes. As coisas mudaram. Viu? Seja feliz. O que importa é ser feliz. Deus não está muito interessado nessas questões pequenas. Deus quer o seu coração, Herodes. Seja feliz. Vive em paz. Durma bem. Talvez seria o que a maioria dos pregadores dos nossos dias diria. Mas não era assim que João Batista se portava. João Batista tinha um comprometimento com a verdade. Por isso, João Batista chama Herodes ao arrependimento. Herodes, desculpa, João Batista, como a gente tem dito, o profeta não tem autonomia sobre a mensagem. João Batista não podia mudar a mensagem porque era o rei, porque era Herodes. Não, mas João Batista era fiel à mensagem que ele carregava. E seja diante do pequeno ou seja diante do grande, a verdade é uma só. De fato que todos devem se abaixar à lei de Deus e devem buscar o arrependimento e devem abandonar os seus pecados. Mas veja, o profeta está preso por aquilo que Deus o mandou falar. Mas João permanecia firme, ainda que isso custasse a sua liberdade. Veja nos versos 19 e 20, vai dizer que Herodias, ou seja, essa mulher que estava com Herodes, essa Herodias odiava João Batista, querendo matá-lo e não podia. Porque Herodes temia João, sabendo que era homem justo e santo e o tinha em segurança. E quando o ouvia, ficava perplexo, escutando-o de boa mente. Veja, a mulher queria matar João Batista, mas Herodes prendeu João Batista como um certo tipo de proteção a ele mesmo. Porque o próprio Herodes sabia que aquele homem era um homem justo, sabia que aquele homem era um homem santo. E diz ainda que o próprio Herodes ia ouvir João Batista. E quando João Batista falava com ele, embora João Batista mostrava os pecados de Herodes, Herodes ainda o ouvia. E diz aqui que ele escutava, e escutava de boa mente. É interessante que apesar de João Batista ser fiel à mensagem, ele por si mesmo não repelia Herodes. Herodes gostava de ouvir João Batista, tinha prazer em ouvi-lo. Muitas vezes, irmãos, a gente quer ser fiel à palavra, mas, por ser fiel à palavra, a gente acha que a gente precisa ser gente desagradável, gente irada, gente mal-educada, gente arrogante. De forma que a gente vai chamar alguém ao arrependimento, ou vai falar que alguém está errado, e a gente faz isso de forma arrogante, de forma desagradável. Ao ponto em que essa pessoa não fica irada contra a mensagem, mas fica irada contra o portador da mensagem. Porque ela mesmo está se portando mal. Mas nós imaginamos aqui que João Batista chamava Herodes ao arrependimento, mas fazia isso com sabedoria. De fato, que sempre Herodes ouvia, ia lá novamente para ouvir João Batista e saber o que João Batista tinha a dizer. Colossenses 4, 5 e 6 vai dizer, Portai-vos com sabedoria para com os que são de fora. Aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. De fato, a Escritura nos chama a ser fiel à mensagem, não negociar a verdade. Doa quem doer. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia nos chama a sermos sábios na forma como a gente lida com isso. Levar a nossa palavra temperada com sal, com sabedoria, para que a gente ganhe a pessoa, para que a pessoa, de fato, se arrependa dos seus pecados. E a gente não tem intenção nenhuma em destruir aquele que nós estamos chamando ao arrependimento.